Música A primeira oficina de elaboração dos módulos educacionais do projeto Formação Integral em Saúde, doenças negligenciadas, reuniu especialistas de todo o Brasil em ranceníase, doença de chagas, hepatites virais, leishmaniose, doença diarreica aguda, esquistossomose, tracoma, tuberculose e raiva. O objetivo da oficina foi apresentar o escopo e metas do projeto aos especialistas, além de discutir sobre as potencialidades e desafios para a elaboração dos conteúdos dos cursos. A gente começou, deu os primeiros passos no desenho de uma formação e nesse projeto, e este momento é o momento onde a gente espera que a gente possa, de fato, criar essa rede, robustecer e contar com vocês para aprimorar, modelar melhor tudo aquilo que a gente pensou até agora e efetivamente nos ajudar a embarcar nesse sonho e dizer como é que a gente faz uma formação nova, diferente, 100% comprometida com as práticas que estão no território e respeitando o território. Mas um dos compromissos que a gente teve também nessa identificação de especialistas barra conteudistas, nesse convite para vocês, foi a possibilidade de poder abarcar as diferentes regiões do país. A gente queria e esse projeto pede necessariamente que essa atuação na ponta, que ela possa representar, de fato, aquilo que se faz de norte a sul e de leste a oeste desse país e naquilo que ele tem de singular. Que a gente aposta, que a gente faz e depois, ao apresentar para vocês, é que a integração se faz na prática. Ou seja, a gente parte de uma perspectiva que ela, a integração tem uma perspectiva diretiva, orientadora, que vem das políticas públicas, mas que ela tem fundamentalmente uma dimensão de prática que se faz no território. Então, ao trazê-los representando diferentes territórios, a gente já procura estar comprometido. No primeiro momento, a valorização do território e a prática no território deve ser o grande vetor para essa integração. Legenda Adriana Zanotto Eu acho que, nesses dois dias, a principal questão, que, se eu puder falar num balanço, é transformação. A transformação de instituições, a transformação de parcerias e, principalmente, a transformação no que a gente está produzindo no campo da gestão federal, considerando como a gente melhora a capacidade de resposta dessas equipes que estão hoje no território, carentes não só de conteúdo, porque o conteúdo a gente tem muito conteúdo, mas carente do que eu posso melhorar no meu processo de trabalho, como eu posso melhorar a resolutividade no meu território. Então, eu acho que foram dois dias de transformação, porque foi crescimento pessoal para os conteudistas e para os técnicos do Ministério da Saúde e também para o ICICT, porque são muitas formas de trabalho diferentes, muitas expertise diferentes e atores que estavam, às vezes, muito separados, outros que conseguiram se reencontrar nesse projeto e estão conseguindo se unir para um objetivo comum desse projeto, que vai ser muito importante para a atenção básica no Brasil. Bom, primeiro dizer que é fundamental que essa oficina está acontecendo, uma proposta de integração entre as áreas de vigilância e atenção básica é uma coisa que a gente, na ponta, no dia a dia, tanto na gestão quanto na produção de cuidado para as pessoas com qualidade essa integração é fundamental, que a gente tem objetivos comuns para poder cuidar melhor das pessoas. Então, esse momento, o momento da gente compartilhar saberes, conhecimentos diferentes, novos olhares e fazer com que as pessoas tenham acesso a tudo que está sendo produzido no nível central, no Ministério da Saúde e também nas universidades, com as pessoas que estão acompanhando em vários pontos do Brasil. Tem ficado claro para a gente que, quando a gente analisa a política de saúde e a ação do Estado para promover saúde para toda a população a gente tem que tentar encontrar um território em comum. O nosso desafio é entender exatamente como é que isso se operacionaliza no dia a dia. Em alguns lugares a gente vê que isso é possível e as pessoas têm construído isso com experiências singulares mas a gente tem tentado construir hoje isso, tem um movimento para fazer com que isso se dissemine pelo país todo. Não é uma tarefa muito fácil porque, tecnicamente, a vigilância e a assistência, elas vêm de perspectivas teóricas e metodológicas diferentes. Mas há pontos em comum e esses encontros que a gente tem feito têm ajudado a perceber por onde começar quais são os elementos que possibilitam isso mas também a gente tem que perceber quais são aqueles que não favorecem. A gente tem que mapear aquilo que influencia tanto para acontecer como aquilo que atrapalha para acontecer. Para nós faz muita diferença se encontrar com pessoas que estão aqui hoje num momento em que a gente ampliou o grupo de colaboradores com pessoas que têm experiência nos territórios pessoas que têm experiência também em formação e disseminação de conhecimento que estão aqui hoje, participaram de projetos grandes e iniciativas que transformaram realidades locais e a gente tem visto coisas que não tinha visto antes então, assim, cada vez que a gente tem mais pessoas com mais experiência a gente consegue agregar mais. União Esperança Motivadora Desafio Compromisso Construtiva Competência Cultural Integração Entusiasmo Resistência Transformação Desafio Compromisso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma